Eu tenho uma tatuagem aqui, que eu acho que eu já mostrei pra vocês, embaixo do burrinho aqui, né? Que é mais perguntas boas, menos interrogações. Eu acho que o momento do Atlético, ele exige mais perguntas boas do que certezas absolutas, né? Porque hoje o torcedor, ele tá abradando muita coisa. Hoje o torcedor, se ele não tem as respostas em campo, ele tira as respostas da arquibancada e do sentimento de angústia que ele vem sentindo. O time é uma merda, o trabalho do Varene não vai dar certo, o que importa são os 45 pontos. E eu não vou pra esse caminho, não vou, não vou. Eu quero continuar no caminho das boas perguntas. E eu, na minha avaliação, eu considero, o Atlético vai ter força pra reagir na temporada como uma excelente pergunta. Eu acho que é a pergunta que o torcedor do Atlético, ele quer saber, e às vezes o angústia até sabe perguntar, outros ainda não encontraram essa pergunta, porque até o torcedor, que ele tá desesperado, falando nos 45 pontos, ele não imagina isso realmente, sabe? Até o torcedor que acredita que o Atlético vai acabar se colocando numa briga pra não cair, ele, no fundo, ele não acredita nisso. Eu acho que se o Atlético realmente se colocar, ele também vai ficar incrédulo. Eu vou ficar absolutamente incrédulo, porque eu realmente não acho que vai ser por aí. Talvez o Atlético não fique frequentando as primeiras posições até se acertar, mas brigar pra não cair acho um extremo. Mas, ao mesmo tempo, existe o torcedor que ele tá muito mais interessado no que vai ser daqui pra frente do que foi até agora. E eu acho que, se não é essa a visão do clube, deveria ser. O que aconteceu com Osório, o que aconteceu com o Cuca, o que aconteceu com o Leitão, o que aconteceu no Paranaense, no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, até agora, não deve valer mais do que o que pode acontecer daqui pra frente. Acontecer tanto positivamente quanto negativamente. Porque, se você for parar pra pensar, a temporada do Atlético, ela ainda pode ser muito pior. Mas a gente, não sei se deveria olhar pra esse prisma. Eu acho que o trabalho deve ser em... Volto a repetir a pergunta que eu trouxe aqui. O Atlético vai ter força pra reagir na temporada, sim ou não? E eu queria dar essa resposta pra vocês. Eu não tenho como dar essa resposta 100% pra vocês. Essa resposta, ela parte de dois grupos. Dois grupos. Por que eu vou excluir a diretoria dessa conversa? Porque se eu credenciar aqui qualquer capacidade de reação do Atlético à diretoria, eu acho que eu vou dar créditos aos grandes culpados. O torcedor gosta quando eu falo de culpados, né? Pra mim, os grandes culpados da temporada tá sendo o desastre que tá sendo. Mário Celso Petralha, Márcio Lara. Volpato, Aguinaldo. Todos. Porque são todos que evitam que esse clube pense em futebol. São todos que não contratam diretor de futebol. São todos que fazem essas mudanças grotescas de técnico. São todos que não conseguem entender que o departamento de futebol precisa ter uma sustentação metodológica pra que o projeto se desenvolva. Então, pra mim, a diretoria tá descartada, a não ser no momento que a gente venha cornetar. A não ser no momento que a gente venha criticar. A não ser no momento que a gente venha cobrar. E a gente vai continuar fazendo isso com o maior prazer do mundo. Tentar ver uma perspectiva de melhora não significa que a gente esqueceu de tudo o que aconteceu. Eu acho que, esportivamente, o Atlético tem que esquecer. Mas torcida? Jamais. 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 Se esse clube tivesse uma oposição também, jamais. Porque foi um ano... Ah, mas o Atlético vai usar como aprendizado. Foi um ano de arrogância. Foi um ano de erros que o Atlético não pode se permitir. Mas beleza, vamos focar na reação. Então, são dois grupos. O primeiro grupo, a nova comissão técnica. Do Martim Varini, mais os seus três auxiliares. O que veio lá do Goiás, enfim. E o grupo de jogadores. Quem vai responder se o Atlético vai ter força ou não pra reagir na temporada? São esses caras. O Martim Varini. Eu acho hoje o treinador que traz alguma esperança depois de dois trabalhos ruins. De treinadores medalhões. De dois trabalhos ruins. De treinadores que chegaram com muita poupa e entregaram muito pouco. O Cuca até entregou uma capacidade de competir alto em muitos momentos. Mas futebol. Capacidade de tocar bola. Capacidade de enfrentar uma defesa em bloco baixo. Capacidade de se conectar. De ter boas jogadas. O Cuca entregou muito pouco. Então, a chegada do Varini não vai ser pra ocupar um cargo vazio. A chegada do Varini vai ser pra preencher uma necessidade que o Atlético tem desde o início da temporada. A chegada de não só potencializar algumas individualidades, mas de potencializar algum coletivo. De potencializar os 11. De fazer o Atlético ter cara de time. De fazer o Atlético saber marcar desde a pressão até o zagueiro. Ou saber fazer o Atlético construir do zagueiro até o centroavante. É isso que eu espero do Martin Varini. Parece muito complexo, mas não é. Eu volto a dizer. Esse campeonato brasileiro vem sendo o campeonato dos técnicos. Pra mim, o Bahia só briga onde briga por causa do Rogério Senne. Pra mim, os times que estão lá em cima são porque tem os melhores técnicos do Brasil. Pra mim, Criciúma e Juventude fazem grandes campeonatos porque encontraram técnicos que acertaram dentro do contexto que estão inseridos. Pra mim, o Vasco só tá reagindo na competição porque tem ali o Rafael Paiva se destacando. Pra mim, Fluminense, Grêmio, Corinthians só estão na parte de baixo porque não conseguiram desenvolver a partir de um trabalho que já parecia muito sobrecarregado dos seus respectivos técnicos. O Atlético finalmente tem um técnico pro campeonato dos técnicos. Agora a gente vai entender se esse técnico vai ser mais uma escolha errada ou se esse técnico vai prometer todo o potencial que a gente viu dele no defensor. Todo o potencial que os torcedores do Cruzeiro, os profissionais que trabalham no Cruzeiro, indicam o que o Martin Varini tem. O Martin Varini, ele só tem a minha confiança ou ele já tem a minha confiança. Vou reformular a frase aqui. O Martin Varini já tem a minha confiança só pelo fato dele não ser um treinador que vai trancar o Atlético e fazer o Atlético jogar em contra-ataques e tentar uma bola. É o primeiro passo pro Martin Varini me conquistar. Se ele quiser ter a bola, se ele quiser ter um jogo mais protagonista, se ele quiser ter um jogo de mais controle, se ele quiser ter um jogo mais ofensivo, de aceleração, de boas interações. Como, por exemplo, eu vi naqueles 15 minutos que a gente jogou contra o São Paulo no início ali do segundo tempo, o Martin Varini já me conquista. Porque eu acho que era isso que um técnico do Atlético deveria fazer desde o início do ano e ninguém conseguiu fazer. Seja Cuca, seja Osório, em alguns momentos do jogo, o Cuca também teve alguns momentos, vamos ser sinceros. Então isso pra mim já é muito importante. Ah, Thiago, mas não é muita responsabilidade num treinador? É. E o Petralha sabe que é muita responsabilidade num treinador, a torcida sabe que é muita responsabilidade num treinador, o elenco sabe que é muita responsabilidade num treinador. Então num cenário que todos sabem que o Martin Varini tá assumindo, cara, uma missão muito ingrata, o mínimo que o contexto atlético pode ter com ele é paciência. O mínimo que o contexto atlético pode ter com ele é dar tempo dele tentar fazer o mínimo. Porque pra decisão contra o Ipiranga ele vai com um treino. Aí depois, pô, tem que descansar o time no domingo, aí vai ter mais duas atividades ali pra jogar contra o circo. Ele vai jogar três decisões, não, ele vai jogar duas decisões com três sessões de treino. Olha a situação do Martin Varini. Ele vai precisar mostrar que ele é bom desde cedo. Assim, viralizou aquela fala do Wesley Carvalho, né? Eu sei que eu sou bom, eu não sei se o Varini sabe ou não que se ele é bom. Mas eu sei que o Varini ele vai precisar ser bom desde cedo. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, cara. A menor dúvida, a menor dúvida. E agora falando com o elenco. Eu acho que uma coisa tá muito ligada à outra, né? O trabalho do Varini dar certo representa o impacto que ele vai ter no elenco. Representa o quanto os jogadores eles podem crescer a partir do trabalho do Varini. Porque quando a gente entra na discussão, se o elenco do Atlético é bom ou não, eu não consigo avaliar o futebol que o Atlético tá jogando. Não tem como ser o meu único norte falar o time do Atlético é bom ou o time do Atlético é ruim, porque o Atlético tá jogando isso. Porque eu acho que todos os jogadores... Todos não, o Julimar. O Julimar e o Diório, vamos tirar o resto. A gente tá falando de quase 30 jogadores jogando abaixo do que podem. Ah, Thiago, mas aí você tá avaliando pelo nome. Tô. Tô. Tô avaliando pelo nome, tô avaliando pelo restante da carreira, tô avaliando por vários cenários. Eu realmente tô. Porque eu acho que é a partir daí que a gente consegue ter uma noção melhor. Porque se você pegar um clube sem projeto esportivo, é muito difícil você avaliar. E eu lembro que a gente usava esse argumento, por exemplo, é muito difícil avaliar o jogador que tá no São Paulo. São Paulo é uma bagunça. É muito difícil avaliar o jogador que tá no Corinthians, que tá no Santos, que tá no Vasco, que tá no Botafogo. Esses clubes são uma bagunça. Alguns desses clubes se organizaram. Quem virou uma bagunça é o Atlético. Pelo menos uma bagunça na parte esportiva. O que deveria ter um peso muito grande, né? Porque o futebol deveria ser prioridade pra esse clube. Mesmo não sendo. Então, eu continuo acreditando que esse elenco, não que a gente tá vendo dentro de campo, mas o elenco que o trabalho do nosso querido Martim Varini pode impactar e pode potencializar essas peças, também te dá a oportunidade de reagir. Também te dá a oportunidade de pensar em algo maior. Também te dá a oportunidade de pensar em uma briga mais relevante na temporada, independente da competição. Ah, Thiago, mas você tá apostando nisso o ano inteiro e até agora nada. Por que não tem trabalho de treinador, bicho? Juro pra vocês, se eu chegasse e olhasse e falasse, pô, o trabalho do treinador é real e o elenco não entrega, como acontece, eu ia falar, caralho, esse elenco realmente é uma merda. Quer um exemplo que eu possa dar pra vocês? Ano passado. Ano passado eu achava o trabalho do treinador melhor do que o elenco entregava. Criticava o elenco de cabo a rabo. Então, assim, não é tentando passar pano pro elenco, mas é entendendo que esse elenco não teve um treinador, ou não teve ideias, não teve o modelo de jogo bem definido até agora, e isso pesa muito no desempenho do time como um todo. Beleza? Então, eu acho que a partir do momento que o treinador chega, eu tenho quase convicção que a maioria dos jogadores vão crescer. A maioria dos jogadores vão dar uma resposta melhor. Mas eu tenho um parêntese também. Não adianta o atlético crescer individualmente. O atlético tem que crescer coletivamente. Por que o torcedor lembra até hoje do trabalho do Thiago Nunes? O Thiago desenvolveu um trabalho coletivo, não desenvolveu o trabalho ideal. O atlético do Thiago era um time. O atlético do Thiago não era jogadores pontuais jogando bem. E, cara, eu vou tentar trazer pra vocês, principalmente pra galera que ainda sente saudade do Cuca, ou defende o Cuca, o Cuca não fez um grande trabalho. Mas, nos mínimos momentos que o Cuca, ele conseguiu fazer com que esse time, só na base da competitividade, entregasse algo perto do ideal, esse time bateu de frente contra qualquer um do campeonato. Esse time bateu de frente contra os principais times do campeonato, com muito pouco do treinador. E hoje, de verdade, no futebol, principalmente quando você tem um time com algumas limitações, eu acho que o treinador tem mais impacto do que o elenco. Eu acho que o treinador pode fazer mais competido que o elenco. E, ah, Thiago, você tá responsabilizando só o treinador e você não tá responsabilizando os jogadores. Cara, óbvio que vários ali fazem uma temporada muito ruim. O Eric, o Pablo, o Thiago. Mas a gente vai precisar desses caras. A gente vai precisar do elenco todo. O presidente do clube definiu que o Atlético não vai se reforçar. Sabe? Se eu pudesse, o Pablo já estaria jogando no Japão. Mas a gente vai precisar do Pablo até o final da temporada. Se eu pudesse, o Eric já tava na Rússia. Mas a gente vai precisar do Eric até o final da temporada nessas condições de não ter reforço. A minha esperança não tá neles. Mas a necessidade passa a estar neles a partir da decisão do Petralho. A minha esperança, volto a dizer, tá onde esteve desde o início da temporada, nos jovens. Eu acho que o que pode transformar o Atlético em um time melhor e um time que se diferencia é a base jovem que esse time tem. E eu não vou desistir disso, porque eu realmente acredito. Eu acredito que um time com o Bento, com o Léo, com o Kaique, com o Esquivel, com o Christian, com o Zappelli, com o Canobio, com o Cuejo, com o Julimar, agora desabrochando, despontando. Eu acho que é isso que vai manter o Atlético um time intenso, vai manter o Atlético um time vital. Ou pode fazer com que o Atlético seja, né? Que manter é difícil, porque o Atlético não vem sendo isso. Pode ser a partir desses caras que o Atlético, ele chegue perto do que o clube sabe que pode entregar. Mas até agora não entregou. Então volto a pergunta lá do início do vídeo. O Atlético vai ter força para reagir na temporada? É quase um exercício de previsão. Eu não gosto de exercícios de previsão. Eu vou ser bem sincero que exercícios de previsão aqui no canal mais me incomodam do que me empolgam, me trazem em qualquer tipo de situação positiva. Mas se eu pudesse dizer que depende de um fator. Se o Martinho Varini engrenar de início, o Atlético vai ter força para reagir. Se a gente errou novamente na escolha do técnico, não tem como. Então assim, o alvo está no Varini. É injusto. É irresponsável. O Atlético não deveria estar botando tanta responsabilidade nesse treino. Mas dá para dizer que é a única saída que o Atlético tem até o final do ano. Para competir esse ano ou pelo menos para ter um pouquinho de projeção para as próximas temporadas. Porque se o Atlético faz um final de ano burocrático, mas fazendo bons jogos, tendo bons momentos, mostrando que o trabalho tem futuro, eu estou fechadaço com o Varini. Eu não estou fechado com o Varini só para agora. Eu estou fechado com o Varini ou com qualquer treinador que me oferecesse isso aqui de perspectiva de futuro. Se ele fizer isso, cara, eu acho que o Atlético deveria apostar muito nele, acho que a torcida deveria apostar muito nele, acho que o grupo deveria apostar muito nele. Eu volto a dizer, ou qualquer um, mas nesse momento o alvo está no Varini, nesse momento o alvo está no Varini. O milagre Varini. O milagre Varini.